O jogo contra o Ashpato traçará o caminho do Grêmio dentro da Copa Libertadores da América e o sorteio realizado pela Comebol sobre as oitavas de final definiu um futuro promissor para os tricolores. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o sorteio da Comebol Libertadores. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento das APs e APY que facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Seja ele carro, moto ou caminhão, a ZAPE está aí para te ajudar e parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito os teus débitos. Lembrando que com o cupom ADupla20, tu leva 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. Eu quero falar com vocês sobre o sorteio da Copa Libertadores porque o tricolor sabe o seu caminho na competição se garantir a classificação para as oitavas de final. E o caminho é bom. É bom, tá? Eu vou me permitir, ao mesmo tempo que eu dou a informação, traçar aqui um dedinho de opinião, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na hora da dupla KTO desta segunda-feira. O Grêmio Caso passe em primeiro do grupo, vai encarar o Penharol. Penharol que tem grandes dificuldades. É o Penharol, um jogo difícil no Uruguai, uma equipe tradicional, um time que briga e briga muito. A gente viu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a batalha do Penharol. Mas o Penharol tem as suas limitações técnicas. E a vantagem de ser um jogo perto, um jogo que exige uma logística não tão difícil, pode ser bem importante. Afinal de contas, a notícia da segunda-feira dá conta de que o Aeroporto Internacional Salgado Filho só deve reabrir em dezembro. E talvez seja só uma data otimista. Porque é possível que seja em 2025 também. Mas juntando tudo isso, saber que o jogo é no Uruguai dá uma facilitada nas coisas, caso o Grêmio passe, evidentemente, em primeiro. Entretanto, se o tricolor ficar na segunda posição do seu grupo, o Grêmio encara o Fluminense. Um jogo no Brasil, também uma logística mais fácil de se administrar, contra um time que oscila e oscila muito. Ouso dizer, inclusive, em crise, já que Fernando Diniz está no alvo da mira do torcedor do Fluminense. O Fluminense não é mais aquele grande time, campeão da Copa Libertadores da América, ou um time que já foi considerado grande. O Fluminense é uma equipe que oscila demais. Comandada, evidentemente, por Marcelo, mas tem também Douglas Costa. Tem jogadores que não conseguem dar a resposta. E o Fernando Diniz anda perdido no pagode. O Grêmio, caso passe em segundo lugar, vai encarar o Fluminense, portanto. O que precisa acontecer, então? Para o Grêmio encarar o Penharol, basta ganhar do Achipato e do Estudiantes. Ou seja, confirmar seis pontos em seis disputados. E aí, está dentro das oitavas de final, como líder do grupo, encarando o Penharol no Uruguai. Duas vitórias, seis pontos, o adversário é o Penharol. Para encarar o Fluminense, entretanto, o Grêmio precisará, ou terá, que conquistar quatro pontos. Aí garante a classificação na segunda função, na segunda posição. Isso significa um empate contra o Achipato e uma vitória contra o Estudiantes em Curitiba, o Estudiantes que já estará eliminado dentro da competição. Então, recapitulando, quatro pontos, empata contra o Achipato, ganha do Estudiantes, o adversário, no Fluminense. Ganhando os dois próximos jogos, o adversário, o Penharol, do Uruguai. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e me fala o que tu prefere encarar. Quem tu prefere ter pela frente? Deixa aqui embaixo. A gente se vê. Tchau, tchau.